Música Bom dia, bom dia canal da Quequinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, olha o rabinho do mingau aqui ó, hoje nós trouxemos uma receita super bacana. Hoje nós vamos aprender a fazer rolinho de frango assado recheado. Uma delícia gente, daqui a pouquinho a gente vai lá para a cozinha para começar a fazer nossa receitinha. Ela é prática, rápida de fazer, ideal para aqueles dias que a gente está ali na correria, tá ok? Então meus amores, já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando seu vídeo preferido aqui do canal aí nas suas redes sociais, tá bom? Não esquece de interagir com o nosso canal. Deixe seu like, deixe seu recadinho, deixe sua sugestão para novos vídeos, tá bom? Estou sentindo falta dos comentários de vocês aqui no canal, tá bom? Então é isso gente, vamos lá para a cozinha e vamos começar nossa receitinha de hoje. Bora lá! Bom pessoal, para a gente começar a fazer o nosso franguinho, você compra o frango, pede já para cortar em filé, tá? Aqui eu tenho 1 kg de filé de frango. Então nós vamos começar temperando. Eu tenho aqui 4 cabeças de alho. O suco de 1 limão inteiro. Aqui eu tenho um temperinho pronto. Lembrando que isso daqui é só uma sugestão, tá? Você pode usar o tempero que você gostar aí na sua casa. Vou colocar safrão da terra. Orégano. E um pouquinho de noz moscada. E aqui eu tenho manjericão fresco. A quantidade também é a gosto, mas eu coloquei umas 5 folhinhas, tá? Agora nós vamos mexer bem esse frango para pegar bem o tempero. E vamos deixar ele descansando por meia hora. Bom pessoal, depois de meia hora a gente vai começar a montar o nosso frango. Olha, já pegou cor, já pegou tempero. Olha que frango bonito que tá. Então a gente vai precisar agora na próxima etapa. Nós vamos precisar de bacon em fatias. Vamos precisar de presunto e mussarela. E vamos precisar de palitinhos de dente para prender o nosso rolinho, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó. O frango. E vamos pegar presunto. Vamos pegar o bacon. Vamos pegar a mussarela. Vamos enrolar e colocar o palitinho, tá? E vamos pegar a mussarela. Bom pessoal, depois que a gente fez todos os rolinhos e arrumou aqui, nós vamos regar com um pouco de azeite e vamos colocar para assar no forno a 180 graus pré-aquecido, vai uns 40, 45 minutos até o frango estiver bem assadinho e bem douradinho. Vou colocar então para assar e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.